Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero mostrar como você mudar, quer dizer, colocar uma foto aqui galera, com papel de parede no teclado do seu Poco M4 Pro, beleza? Então vamos para mais um vídeo aqui no canal de como está colocando a imagem aqui no seu teclado. Bom, para você fazer isso, basta você clicar nessa engrenagem aqui de configurações, é só você clicar, e nessa tela pessoal que vai aparecer, você vem na opção tema, está vendo aqui o tema, basta você clicar, e aqui você tem vários temas para você aplicar aí ao seu teclado, como cores e também imagens. E aqui pessoal, lá em cima, temos aqui para você criar um, meus temas, aqui você consegue estar criando, e aqui vamos adicionar um tema novo, basta você clicar, ele vem aqui para a galera do seu smartphone, certo? Aqui para os seus arquivos, você pode vir aqui e selecionar a sua galeria, vou colocar aqui em fotos ou galeria, tanto faz, e aí você seleciona uma foto que você tem com esse dispositivo, vou selecionar essa, e aí pessoal, ele já coloca aqui para me recortar a minha foto, eu vou reposicionar a minha foto aqui, e aqui galera, está ok, é só clicar em próxima, e agora vocês podem ver no fundo lá, está a minha foto, certo? Eu posso aumentar o brilho dela, para que ela apareça bem mais, ou eu posso reduzir, beleza? Olha só pessoal, está ok, vou clicar em concluído, e como vocês podem ver, está aqui a minha foto como plano de fundo do meu teclado, aqui eu posso ou não tirar aqui, ou colocar, opa, ou colocar as bordas, certo? Fica bem mais visível, sem bordas, ou caso você queira com bordas, é só marcar e fica assim, sem bordas fica bem mais visível, vou deixar assim mesmo, clicar em usar, e olha só pessoal, agora no meu teclado, eu tenho aqui esse plano de fundo, beleza? Como vocês podem ver aí, então basicamente é isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, até o próximo, tchau, tchau!